E a primavera chegou oficialmente hoje à tarde. O inverno que terminou foi de extremos. Muito frio no meio do ano, terminando com recordes de calor nos últimos dias, aliado a um longo período de estiagem, o que favoreceu a ocorrência de muitos incêndios. Agora, o que esperar da estação que começa hoje? Quem tem as informações é o repórter Luiz Gurgel. Luiz, conta pra gente como fica o clima nos próximos dias. Boa noite. Oi Aline, boa noite pra você, boa noite pra quem acompanha o JM2. Em tese, a primavera marca o fim de todo esse tempo seco e o início das chuvas. Hoje a gente já percebeu mudanças na temperatura. Agora, por exemplo, fazem 22 graus. Dá até pra sentir o vento batendo aqui. Eu até comentei com o Fredinho que fazia um tempo que eu não sentia frio durante a noite. Já tá um ventinho mais frio. E também o céu hoje ficou um pouco mais nublado, mas a gente sabe que isso também tem consequências das queimadas. Mas todas essas três coisas que eu disse aqui são decorrências de uma massa de ar frio que vem avançando sobre o estado. Podem até também ocorrer chuvas isoladas, mas em algumas regiões do estado. Infelizmente, essas chuvas não são suficientes pra gente recuperar o nível dos nossos reservatórios, né? Hoje eu conversei com o meteorologista Rui Brando dos Reis, que deu mais detalhes de como vai ser o regime de chuvas agora na primavera. Vamos conferir. Estamos prevendo aí uma primavera sob o efeito do fenômeno Laninha, esse azul que aparece. E o Laninha significa poucas chuvas aqui no estado de Minas Gerais. Agora, em outubro, esse azul mostra que são temporais isolados que devem ocorrer aqui no estado de Minas Gerais. No mês de novembro, chove forte nas regiões oeste, sul e triângulo, mas principalmente no triângulo mineiro, no norte, nordeste de Minas. Não há previsão de chuvas significativas. Também no Vale do Aço, não há previsão de chuvas significativas. E no mês de dezembro, as chuvas deverão ocorrer com maior intensidade nas regiões norte, nordeste e leste do estado. Na próxima semana, já começa a chover aqui em Minas Gerais. São pancadas isoladas, mas chuvas significativas no estado somente devemos esperar a partir do mês de novembro. Pois é, Luiz, a gente viu aí chuvas chegando mais significativas só no mês de novembro. Os meses de agosto a outubro, geralmente aqui em Minas, são os mais complicados com relação aos incêndios florestais. E neste mês de setembro, temos um recorde bem negativo, né, Luiz? Aline, infelizmente, a gente teve sim, viu? E a esperança é com a chegada das chuvas descritas agora, né, pelo Rui Bram. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, setembro nem acabou, mas já é recordista no número de focos de incêndios florestais. Somente neste mês, mais de 3 mil queimadas em áreas verdes aqui no estado. Isso porque a gente ainda está a uns 10 dias do fim do mês, né? A gente já está com esse número bastante alto. Hoje, bombeiros e brigadistas continuaram contendo mais chamas. Um foco foi identificado na Serra do Rola Moça, aqui em BH. Outro incêndio persiste há três dias no Parque Estadual Pico do Itambé. Um balanço aponta que neste parque já foram queimados 400 metros quadrados de vegetação. E para tentar dar uma ajuda, um apoio, a Polícia Militar de Minas Gerais tem usado aeronaves e também patrulhamento de áreas de proteção para identificar a origem das queimadas. E, Aline, como todo mundo sabe, em muitos dos casos, esses incêndios são criminosos. Te devolvo no estúdio. Tá certo. Muito obrigada. Boa noite.